Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber Vem ter o nome, vira gente Vem ter, vem ter E a leite está encaixando a vibe Os lansen de pote fica perto Eu te sig不要 comelha a causa Vem ter, não tem problema Vem ter que deixar a vida Vem ter que deixar a vida Vem ter que fazer com transição R.V. de mãe Sou reto de diabo, tudo na reina Eu estou sentando à cara R.V. sucessão E tem a mão, amor E tem a mão, aparbena Vem ter que fazer, admito em seu matar Vem ter que resultado Em shouting, demo Vem ter que escutar Fazer um diferente Eu vou fazer presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui, pede no ouvido Se quiser dividir um, mas viver nós pra culpar Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme Falar sobre problemas, sabe mais me agarrar É que esse é o 7, o 2W, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi 40 caros Pra gostar, perfumaço e pretinho, atraído Eu sou sempre bem estragado, eu já não sei Agora a vida que nós leva O que tá, o que tá, o que tá, o que tá O que tá, o que tá, o que tá, o que tá Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vai, Dani, manda pra ela Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra lançar no pé Pra salar, pra salar, salar no pé DJ Dani é o perigo E já que você duvidou Que soca, tima, acerto depois do baile Vai, vai, tiqui, tiqui Mote, 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 mote Mostra o neném P-p-p-p-pegada bruta Que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai, pega-se Toma, 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 bota Dão Saca, 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 sacadão Ai, droga Toma, 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 botadão Lucca, saca, 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 sacadão Toma, 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 botadão Oi, eu sai da zoo só viu moú pra sentar Praqueles caras que vão de Kadani Ele é o perigo Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Quando ela vem, mandando a luz, vindo a pés grata Bantando a boca dela, cabelo da cera Ela desvelava na favela, dona da própria matéria É doutorado e fiela criminal, incriminou ela Draglari, fogo de drag Você fez bem mais que um brinquedo Você pede um beijo, eu te dou um carinho Pelo meu sapato, há muita calma, tá? Eu sou novinha, e não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga, já sabia Não sou saudinha, e no pincel, até sou pra você Pelo meu sapato, há muita calma, tá? Eu sou novinha, e não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga, já sabia Pensa num novinho tão bonito de se ver Fiquei gostoso, ele não vai fazer vontade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Um dia das menino tão bonito de se ver Vem, vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco Se tu chegar mais perto Toma! Vem, vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco Se tu chegar mais perto, eu te puxo Tava na rua da água, de goque de radice, me avisou de nada Chegou a tua viagem, eu paro na lábia Pediu pra secar, estava na bocada E eu tava na rua da água, de goque de radice, me avisou de nada É o Nia que chega em Brás, e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se preparar, tá travando Vem, 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 cara, ela vai batomata Vem, 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 cara, ela vai batomata É só se preparar Ô, todo mundo aqui vai dançar O que é que dá e vota?